Murilo Arruda Carrijo, Sebastião Fernando de Castro Damasceno e Renato Ferreira Menezes, conhecido como Batata, foram presos em flagrante logo após assaltar a casa de um advogado no bairro Independência, em Tuiutaba. Eles confessaram à polícia que planejaram o assalto depois que encontraram o portão da residência aberto durante a madrugada. Da casa roubaram o veículo e utensílios domésticos, televisão, notebook, relógio, dinheiro. E perderam fuga. E, no mais, amarraram as vítimas em casa ainda. Eles conseguiram desvencilhar e acionaram a polícia militar. Nós estávamos aí em patrulhamento e conseguimos lograr o êxito em apreender os produtos e prender os marginais e recuperar todo o produto do roubo.